Música Pesquisador assunto agricultura no economia, Lauha Mutuk, Mariano Ferreira Hateten, Timor-Leste precisa investe macaz e setor rotu, liuliu setor economia, molocadere ba ASEAN, tamba realidade hatudu, Timor-Leste, Sidao, e a condição atosai membro ASEAN. A sociedade civil é o ponto de vista, mas que o governo é que é preparado, mas o governo é que é preparado, não é que o fósforo, o fósforo, o sistema, e o economia, povo nemores, educação, saúde, área rural, se é que agora tem problema barat, mas agora é que todos tem ASEAN, tamba política, mas é que o realismo é que é preparado. Pesquisador Lauha Mutuk Nehatotan, Timor-Leste, Mons precisa preparar recurso, antes adere ba ASEAN, tamba recurso mano se sai problema. Ita, ita, tinantina, ita produz, ema barra gramata e universitário, mas barra, liu, os idane sai, ema nebemac, buca serviços, susar la limar, tamba serviços limitados, tem a gente, timor, mais ou menos, ter dados nebemac, iha, mais ou menos, serviços nebemac, agora iane, iha por volta de 50 mil, ema, agora tamo o serviço, e idane limitado, agora, serviços nebemac, potencia, alamaca, setor agricultura, setor produtivo, sira, industria, no manufatura, sira, mas a realidade, é Timor-Leste, ita, se da desenvolve, ita, in industria, sirena, diak, para, bela absorve, ema, bela serviços nebemac, ita, se da guia fábrica, rumake, bela absorve, sirena, no, ita, setor privado, sira, barra, liu, depende, ba, o San Jose, estado, unenian, do que, bela investe, ga diversifika, sirena, investimento, ni, hude, bela retantan, fundus, selu, que bela expanda, sirena, sirena, bisnes, sirena, 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 no, barra, close, sirena, depende, ba, o San Mento, estado, unenian. Organiza saung, ASEAN, hari, iha, Lorong, Walu, Fulan, Agustu, Tinan, Thailandia, Filipina, Daudaune, Nasaun, Membro ASEAN, Hamutuk Sanulu, Hanesan, Kambosa, Indonesia, Laos, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Myanmar, Filipina, Thailandia, Malaysia. Dulce Da Costa, Zaymedo Santos, Yemen.